A sétima turma do TRF da primeira região reformou a sentença que concedeu o direito à inscrição provisória no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso a um médico formado por uma instituição de ensino estrangeiro, mesmo sem a realização do Revalida. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por uma instituição de educação superior estrangeira avalia se os médicos formados no exterior têm competências, conhecimentos e habilidades adequados para o exercício profissional aqui no país, por isso é essencial que o diploma seja reconhecido no Brasil. De acordo com a relatora do caso, a juíza federal Rosemary Gonçalves de Carvalho, a decisão foi tomada com base na Lei nº 13.959, de 2019, que exige a realização do Revalida para que os graduados em medicina fora do país possam exercer a profissão no Brasil.